No turismo, por exemplo, é cada vez maior o interesse do visitante pela cultura local. Por isso, no Mato Grosso, os empreendedores recebem capacitação do Programa Pró-Pantanal do SEBRAE. O objetivo é oferecer aos turistas uma experiência genuinamente pantaneira. Veja na reportagem. Na entrada, a placa diz, vida pantaneira. É justamente essa a proposta turística por aqui. Conhecer um pouco mais da vivência de uma família tradicional do Pantanal. O seu Jorge, dono da propriedade, toca o berrante para dar as boas-vindas aos visitantes. Um ambiente simples, mas muito acolhedor. No local, tem criação de galinhas e de gado. A principal fonte de renda da família vem dessa atividade. Para ajudar a família, a dona Benedita, esposa do seu Jorge, produz doces para vender. A maioria deles, feito com leite das vacas, da propriedade. Eu faço doce cadeiro, né? Em época de frutas, de caju, de manga, de leite, de abóbora. E do leite, que o meu esposo tira todos os dias, a gente faz doce de leite, faz queijo, requeijão, iogurte. E isso aí a gente vai vendendo e vai vivendo o dia a dia. A partir de abril deste ano, o rancho passou a fazer parte da Rota de Turismo do Mato Grosso. Além de conhecer um pouco mais da vivência pantaneira, a expectativa é aumentar as vendas por aqui. O rancho de São Jorge é um dos atrativos que fazem parte desse roteiro Vida Pantaneira. Que foi identificada essa necessidade de termos uns produtos complementares ao ecoturismo. Então, qual que é a experiência que o turista pode viver aqui? Ele pode viver um dia de como é a rotina de um homem pantaneiro. A lida com o gado, a lida com os animais. E também podem estar adquirindo esses produtos que são fabricados aqui mesmo. Como o doce de abóbora, o doce de leite, seus derivados. Além de experimentar as iguarias, como paçoca de pilão e a famosa cabeça de boi assado. Antes de ir embora, os visitantes experimentam a cabeça de boi com vinagrete. Uma iguaria típica dos pantaneiros. A comida foi apresentada, inclusive, para um grupo de turistas estrangeiros. O relato que nós temos, acabamos de ouvir, inclusive, sobre a questão da cabeça de gado. Que a guia sinalizou, não, não precisa nem abrir porque acho que eles não vão querer experimentar. Aí um turista se dispôs a experimentar. Resultado da conversa, deixaram a cabeça só os ossos pesos. Porque todos experimentaram e saborearam essa iguaria. E a expectativa é que a gente possa estar colocando esse produto turístico disponível no mercado internacional. Então o Sebrae vem trabalhando agora nesse momento de promoção desse produto turístico.